Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Ruma, à Cláudia e à toda a equipe que fez esse evento. A minha opinião já cumpriu seu objetivo, talvez, principal, que é de trazer um novo olhar sobre a floresta, o olhar da comunidade, o olhar do científico, acadêmico, o olhar do negócio, do madeireiro, da floresta natural plantada. Eu quero trazer para você o olhar do ecoturismo e do turismo de aventura. É um turismo, na verdade, que estou falando, que eu represento aqui, que é um turismo de vivência. Acho que o grande diferencial que a gente está trazendo agora nessa abordagem de turismo é um turismo de vivência, de você, de fato, participar com a comunidade ou com um ambiente. Atividade física, contemplativa, cultural, enfim, todas essas duas dimensões esportivas, educativas, pedagógicas. Uma coisa que traz uma vivência, acho que eu aqui realmente tenho um diferencial. Como a Cláudia falou, eu sou francês, vocês perceberam pelo sotaque, como eu já sou muito brasileiro, depois de 15 anos, e o que me atraiu no Brasil foi essa dimensão. Para mim, a dimensão física, ela traz dimensão intelectual também e de potencial. E, de fato, não foi decepcionado de conhecer, então, o Brasil e todas as suas dimensões. E, há quatro anos, estar na frente da Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura, que é uma estação de 240 empresas, que está muito ativa na qualificação, na representação institucional e também na promoção dessa forma de turismo que cresce muito no mundo e que é um bom negócio. Eu também queria trazer para vocês, então, o recado que, sim, se tem uma coisa que vale a pena investir hoje, é ecoturismo em geral e na floresta, que é uma das oportunidades que tem. Quem está falando isso não sou só eu, porque eu sou muito pequeno para falar disso, mas eu estive agora, no mês passado, estava em Lucerne, na Suíça, no Adventure Travel World Summit, que é o Congresso Mundial de Turismo de Aventura. E quem prestigiou o evento é o secretário-geral das Nações Unidas para a Organização Mundial do Turismo, o senhor da Jordânia, que se chama Telebrify, e ele falou que, primeiro, ele passou um dado que para mim foi muito marcante, que era a primeira vez em 2012, um bilhão de seres humanos vão cruzar uma fronteira para a prática de turismo. Ele falou, comparou isso com uma revolução tão grande com a revolução digital dos computadores, da internet, dos smartphones. Eu acho que ele tem razão. Quando você atravessa uma fronteira, você já se colocou em uma posição de tolerância, de escuta, de humildade, de respeito, de entender o mundo de uma forma diferente. E isso vai trazer mudanças muito significativas aqui para frente. Porque quando você vivenciou outro país, uma outra língua, outra culinária, você começa a ter uma outra visão do mundo. Aí ele foi mais longe do meu ponto agora, e ele falou que o turismo de aventura e ecoturismo é o que o turismo deveria ser e, com certeza, o que ele vai ser no futuro. Justamente por essa proximidade com o ambiente, com as pessoas, com as culturas. Mas uma pessoa importante, digamos, um futurologo alemão, que na Folha, desse domingo, fez um depoimento que também me marcou, falou que o Brasil não deve seguir o modelo de crescimento americano, mas deve produzir seu próprio modelo de crescimento. E ele citou algumas áreas onde o Brasil pode fazer a diferença. por minha... não vou dizer surpresa, porque é isso que quero ouvir mesmo. Mas fiquei muito feliz de ver que, na primeira das listas, ele colocou ecoturismo, com carro elétrico, com educação digital, enfim, outras áreas. Então, isso, para mim, colocou mais águas nos nossos rios voadores para acreditar que vale a pena esse segmento. Então, de que maneira vamos vivenciar a floresta do lado do ecoturismo e do turismo de aventura? Isso é um associado à Beta, que trabalha em Manaus, que tem uma empresa chamada Amazonian Tree Climbing. Tem um nome europeu, americano, porque, de fato, são muitos estrangeiros que fazem isso. e que usam, então, depois de uma... sem experiência prévia nenhuma, que usam os equipamentos de ascensão em corda, que são simples, e que não precisam de muita força física ou nenhuma habilidade especial, e que permitem a um grupo de pessoas passar uma tarde na árvore. Eu acho que isso é uma nova maneira de vivenciar a floresta. Eu construí o primeiro percurso de arvorismo no Brasil, isso é uma das coisas que eu trouxe da França, em 2001. Na sequência, eu construí uns 50 percursos nos últimos 10 anos. E eu sempre brinco que... Então, tinha árvore, aí começou a aparecer uns macacos, e um dia, da Ruin, falou que o homem vem do macaco. Mas o homem desceu da árvore. Mas está na hora de voltar para cima. Está na hora de vivenciar um pouco a árvore de lá. E com seus amigos, bater um papo, conversar, fazer o tiflor no ano que vem, Cláudia, numa árvore dessa, um desafio logístico, eu acho, mas, quem sabe, sonhando um pouco, não custa. A descida se faz com uma técnica de descida em corda, comunamente, chamando de rapel, que é uma coisa simples de fazer, que qualquer pessoa tem condição de fazer. Claro, com uma boa instrução, uma coisa estruturada, profissional, certificada em gestão da segurança, que a Beta proporcionou 31 normas técnicas na BNT, e a certificação pelo Inmetro em gestão da segurança para suas atividades. O programa Aventura Segura, do Ministério do Turismo com o Sebrae Nacional, recomendo para quem se interessar acessar o aventurasegura.org.br e conhecer todos os programas de qualificação, que foi um dos programas mais bem-sucedidos mundialmente em qualificação para atividade de aventura. Fazer um, como se chama, tirar uma soneca no intervalo do tiflor, num galho desse, é uma outra maneira de vivenciar a floresta. Eu acho que, com esse tipo de vivência, a gente consegue fazer a diferença. Na Beta, fomos um pouco mais longe que apenas a floresta, mas nós aproximamos dos parques nacionais, que são as joias da coroa do ecoturismo no mundo, mas no Brasil. E tinha uma distância entre nossos amigos do Ambiente, do Instituto Chico Mendes, quando isso foi pertinente também do Sebrae. Tinha uma diferença de entendimento de como usar as unidades de conservação para um turismo, um turismo sustentável. Eu me sinto, me identifiquei muito com o Jonas, que falou que ele foi muito, quando você fala de madeireiro, era bandido, você chamava de turista, era um degradador também. Se vem turista, é turismo em massa, que deixa um monte de lixo, que não se interessa nada com quem está em volta. Está mudando esses conceitos. As coisas evoluem bastante. E hoje, sim, conseguimos, através de um projeto que se chamou o Projeto Parques, que foi realizado em vários parques, depois vou explicar quais, a gente conseguiu fazer uma ação que juntou o parque em si, a unidade de conservação, e toda a cadeia de produção que existe em volta. Foi um trabalho que foi realizado, desculpa, pela Beta, junto com o Ministro do Turismo, o Isenbio e o Sebrae. fomos atrás da interdependência que existe entre o turismo e a conservação. E conseguimos, trabalhando não só a unidade de conservação, mas também todo o entorno, foi a primeira vez que foi abordado não só a unidade de conservação, mas também o seu entorno, a gente conseguiu mostrar uma verdadeira cadeia produtiva, que inclui, então, transporte, que vai incluir tudo o que é as operadoras, artesanato, guias, condutores, meios de hospedagem, bares, restaurantes, transportadoras, enfim, tudo isso, a cadeia produtiva que existe em volta de uma dita de conservação, mas com certeza existe em volta de uma floresta e para permitir o acesso para as pessoas. Eu acho que a floresta ela vive no nosso inconsciente, ela existe no nosso inconsciente, ela existe em histórias de crianças, ela existe em muitas maneiras. Eu gostei muito da abordagem inicial da Cláudia com os quadros dos grandes pintores. Isso inspira, inspira, mostra que a gente tem uma nova maneira de olhar e chegando na floresta, mas pegando a vivência cultural e a cultura que ela te traz através de tudo uma queda produtiva, isso faz diferença. Eu, pessoalmente, tenho 80 condutores que trabalham na minha operação de ecoturismo e turismo de aventura, que está baseada no centro do estado de São Paulo. A maioria deles não terminou colegial, mas eles ganham mil reais por mês. Existem poucos negócios, embora sendo a maioria pequenos negócios, não se compara com a Natura, que mostra resultado, EBIT, de sonhar, estamos com números muito mais modestos, mas somos muitos. Se você considerar que nessa cadeia produtiva está inserido e deve trabalhar junto, aquele que tem um restaurante, aquele que tem uma pousadinha, aquele que tem uma van, um jipe, aquele que pode elevar, sei lá, nas florestas que as pessoas que têm uma vivência imensa, na Amazônia, em geral, conhecem um monte de gente que não tem conteúdo acadêmico, que não tem grandes estudos, talvez seja analfabetos pelo lado acadêmico, mas que está cheio de uma cultura, de um conhecimento, de uma vivência, que é isso que as pessoas procuram. O turista, que é isso? Para o turista, hoje, sentar numa casa de um extrativista, como eu fiz no Acre, lá perto da casa do Chico Mendes, tive a oportunidade de ir lá, eu passei lá, acordei às quatro da manhã e acompanhei para tirar a borracha lá, correndo, aliás, corri muito aquele dia, corri três horas junto com o extrativista lá que estava colocando aquele pote que vai recolher a borracha, e então, ficando três horas vivenciando com a pessoa o que ele faz, e isso é uma experiência que cada vez mais o turista estrangeiro e brasileiro estão cada vez mais querendo participar. Esses estudos foram organizados a Parados da Serra, Rio Grande do Sul, Fernando de Noronha, Parque Nacional da Serra dos Orgos, no Rio de Janeiro, na Serra do Rio Fluminense, e no Parque Anavilhanes, perto de Manaus. Então, biomas diferentes, uma delas sendo claramente floresta e rio, que nesse caso, e a mesma conclusão. A conjunção do turismo e da conservação traz resultados para todo mundo. E aí se junta na filosofia, ainda não nos números, com a filosofia da natura, que realmente construindo parcerias em trabalho conjunto, pensando a longo prazo no benefício mútuo que você consegue um resultado positivo para todo mundo. Também o Parque de Goiás da Chapa dos Veadeiros. conservação e turismo vão falar a mesma língua. Agora, qual é o público para quem a gente está falando? Quem vai vir participar de uma atividade de ecoturismo e turismo de aventura? Na ABETA, fizemos uma pesquisa que chamamos para a pesquisa do perfil do ecoturista e de turista de aventura brasileiro. Isso foi bem focado para o mercado nacional. É uma pesquisa ampla com um monte de resultado extremamente interessante e recomendo para quem se interessar fazer o download da pesquisa no site da ABETA, abeta.com.br. É dinheiro público, vem de um convênio feito com o Ministério do Turismo, então, sendo dinheiro público, é disponível para a sociedade gratuitamente. Mas essa pesquisa, ela trouxe uma mudança muito grande da nossa abordagem. Porque muitas vezes a gente estava achando que o público queria fazer turismo de aventura mais ligado na adrenalina, a versão mais radical. Aliás, falamos muito isso, turismo ou esporte, radicais. E decidimos tirar essa palavra do nosso vocabulário porque ela não atrai, na verdade. Fora os 4% do público que foram identificados como claramente pessoa que gosta e que quer aventura, e que topa tudo da aventura, na verdade, fora esses 4%, ou seja, tem 68% que eles querem coisa mais contemplativa. Eles vão para fazer uma atividade de ecoturismo para descansar e para contemplar. e não para fazer grandes esforços. Pode até aparecer, mas de uma dimensão menor, principalmente para atrair no primeiro. A segunda conclusão dessa pesquisa, e essa é mais profunda até, digamos, filosoficamente, é que as pessoas vão fazer uma atividade de ecoturismo e turismo de aventura porque elas querem resgatar sensações e vivências que eles tiveram enquanto criança, como eles iam no sítio da vovó, comia jabuticaba do pé, andava na carriola, enfim, porque eles tinham essa vivência ligada à natureza. E voltar com 30, 40, 50 anos, mesmo que numa atividade de aventura, isso te traz de volta essas sensações. foi chamado na pesquisa, uma palavra pouco sábia, do prazer catártico do reencontro. Então, como somos empresários, a gente fez o step forward, o passo em frente dessa reflexão, dizer, mas espera aí, se o cara com 30 ou 40, ele vai porque ele quer vivenciar ou resgatar essa vivência como criança, se a criança não tem essa vivência, quando tiver 30 anos, ele não vai ter nenhuma vivência para resgatar. Morre nosso mercado. Aí é exatamente a mesma situação que o Jonas. É 30 anos de ciclo de vida do nosso produto de ecoturístico, que é o mesmo de uma floresta. Se eu não puser a criança agora no mato, quando tiver 30, não vai ter interesse a fazer e derivar os filhos dele. Então, temos uma necessidade imperiosa de levar as crianças para fazer essa atividade. E aí, eu participo muito de encontros, debates, conversas, digamos, ambientalistas, mas com uma crença pessoa muito otimista, e não gosto dessa linha mais pessimista da conservação, eu acho que tem muitas soluções ainda para serem descobertas para ir para frente. E eu acho que a gente fala, mas que planeta para as nossas crianças? E aí, eu faço a pergunta ao contrário. Com a criança para o nosso planeta. E de fato, atrás do iPad, do iPhone, do iVídeo, do iTV, do iShopping, do iTudo isso, deixa um pouco de vivenciar a natureza. É muito marketing da vida ao ar-condicionado. É muito pouco marketing da vida ao ar-livre. eu acho, como pai, como cidadão, eu chamo todos vocês a uma reflexão sobre as nossas crianças que a gente tem que levar para a floresta para entender, vivenciar, amar e cuidar. Fizemos um plano de comunicação totalmente ligado a essa linha, focado nas famílias, nas crianças, há mais atividades mais contemplativas, menos radicais e muito contato com a comunidade local. Vivenciando, então, esse tipo de cenário de deslizar numa tirolesa em cima de uma cachoeira e sim a floresta se torna um bom negócio. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.